Música 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 I'm at the Caparum, I told you I was going to come to a tour, right? But right now I am here A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muitas que estão aqui É só... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... E aí 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 Eu sei que é um vídeo que é um vídeo que está falando, é um vídeo que está falando. Então eu gostaria de fazer o início e o início aqui. Porque é um vídeo que está bom para fazer um vídeo que está falando. E um vídeo que está falando. Então, essa é a cross-seção da nossa aula que faz a nossa aula. Então, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí, o outro lugar é um outro lugar de reposição. Então, você pode ver com meus vídeos, tem um monte de vídeo e eu vou deixar vocês todos com tudo. Aqui está o dom, aqui no topo de mim, é o topo da US Capitol Feira. Muito elegante de pessoas que vêm para este lugar. E eu fiz isso, eu quero dar tudo de glória e eu vou deixar vocês todos. Então, vamos ficar juntos.